Bom galera, vai começar aqui, vamos ver os temas que temos, ó Temos aqui Dream, temos aqui uma Backpack, temos um Hurricane, temos Disco e temos Block Block, mas tipo, qualquer bloco pode ser? Galera, já estamos aqui no Minecraft, pessoal, e hoje o desafio é o seguinte, mano Hoje a gente vai jogar aqui um Build Battle, isso mesmo, mano Aquela batalha de construção padrão, que é um minigame bem antigo e muito legal Pra vocês aí que adoram ver eu construindo e tal Hoje é a sua chance de ver, beleza? Mas galera, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, beleza? Só clicar no botão de gostei aí embaixo que você vai ajudar demais o Rimarão, fechou? E também não esquece de se inscrever no canal, porque a gente tá chegando a 250 mil inscritos, beleza? Muito bem, pessoal, já estamos aqui no lobbyzão do Build Down E vamos ver o que a gente vai construir aqui hoje, beleza? Tô muito ansioso pra ver, porque faz um tempinho que eu não jogo Build Down, hein? Quero ver se eu tô bão ainda, se consigo construir alguma coisa de legal Então vamos ver aqui, ó Esse aqui são os temas Temos aqui Cushion Pena Bacon Alien Quero pena, acho que pena Pena é mais legal Pena, 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 pena Tem que ser pena, tem que ser pena Pena que eu tenho uma ideia, já tive uma ideia já pra pena, velho Porque... Alien não, alien é muito vago, né? Pena, boa Pessoal, o que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer meio que aquelas escrivaninhas, sabe? Que... Antigas Eu vou tentar fazer uma mesa aqui bem legal Vamos lá, galera Vou tentar fazer uma mesa não tão grande Aqui, boa E aqui Vou pegar aqui, então, o Rapidex Antes da gente fazer a mesa por completo aqui, boa Aí eu vou tentar dar uma distância legal aqui, boa Fazer primeiro bem simples a base Depois eu vou lá e começo a fazer o resto, ó Fazer aqui a mesa base, boa Aqui ainda eu vou fazer a cadeira também, né? Então, calma Acho que eu já vou fazer a cadeira também Aí, boa Fazer a cadeira bem menos aqui, ó Boa Um aqui de distância Tem dois, tá? Então a cadeira tem que ser um pouco proporcional, né? Então vamos colocar dois de distância Pra ficar bem fiel mesmo, ó Mais um, sobe mais um Vamos botar uns dois pra trás Mano, tamo enrolando muito, ó Calma Não, na verdade não Tamo com um tempo bom até Aqui Aí, legal Vai, 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 pega ali Tá, boa Ó, pessoal Tamo fazendo aqui a cadeira e a mesa Depois a gente vai partir pra pena, véi Aqui, vamos fazer uma... Só um detalhezinho, né? Pra ficar legal Mais um pra cima E aqui, mais um Boa Fizemos aqui a cadeira Agora tá na hora da gente fazer a pena, hein? A mesa, na verdade Então vamos pegar aqui, pessoal O wood Vamos pegar aqui uma madeira um pouco mais... Peraí, cadê, véi? Aqui, as madeiras aqui, ó Boa Fazer aqui uma... Primeiro a mesa por dentro, né? Vamos lá, vamos lá Boa Vai dar, vai dar, vai dar, pessoal Vai dar Tem muito tempo ainda Vamos aproveitar esse tempo Fazer a primeira mesinha aqui Aí, legal Fizemos a mesa Agora, mano Vamos aproveitar já Pra fazer a... A pena, véi O que eu vou fazer com a pena? Esse aqui não dá pra pegar, né? Então vamos pegar um concreto mesmo O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um negócio de tinta Aqui um negócio meio que de tinta E agora a gente vai pegar a pena Aqui, ó Uou E vamos fazer... Na verdade tem outra white menor Não, não Vai ter que ser de pena mesmo Então vamos lá Eu vou pegar meio que aquelas penas, sabe? Aquelas penas de escrever, ó Boa Eu vou deixá-las bem assim mesmo, ó Bem... Não, na verdade Um pouco pra trás, né? Aquelas penas um pouco pra trás, assim, ó Aí, boa Elas penas de escrever E agora aqui a gente tem que fazer meio que um livro, ó Vamos pegar um livro Acho que um meio mais escuro, assim Aí, boa Dá pra dividir no meio? Dá pra dividir no meio Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um concreto branco Como se fosse um livro, sabe? Na verdade acho que dá até pra gente fazer assim, ó Ah, não A gente pode tentar fazer um desenho, ó Boa Vamos tentar fazer um céu aqui, ó Aí no sol a gente faz aqui um sol amarelo E ali a gente faz um de grama, sabe? Uma grama aqui, ó Meio que uma... Um livro de grama, velho Aí aqui a gente faz assim Pra dar um destaque maior pro livro, né? Aí, boa Agora sim parece mais um livro, ó Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma cor pro negócio aqui Tá aqui o acento vermelho, né? Aí, boa E agora eu queria botar as partículas, galera Vou botar umas partículas ali Na pena Vamos ver se consigo botar umas partículas, ó Partícula, vamos ver, ó Vou pegar aqui uma partícula Partícula lixo Não tem? Vou pegar aqui uma de witch Aí, boa Vou botar aqui Vou botar um efeito de witch aqui Legal Aí um efeito aqui Acho que isso aqui ficou meio feio, né? Aí, legal Tá massa, tá massa, velho Acho que tá massa Só acho que fazer uns detalhezinhos aqui na mesa Que eu já sei o que eu posso fazer, ó Posso pegar aqui esse bloco que eu botei na mesa Vai dar tempo, ó Vou pegar aqui umas slabzinhas Botar em volta da mesa Só pra dar um destaque maior Pra, né? Ficar mais caprichado, ó Calma aí, calma aí 30 segundos, cara Mas é muito pouco tempo É muito pouco tempo, velho Nossa, velho Pera aí, ó Aí, calma, calma Aí agora, mano Uns detalhezinhos aqui na mesa, né? Aqui, boa Aí, legal, legal, legal Aqui, boa, legal, ó Ficou uns detalhezinhos na mesa Fazendo a cadeira agora, ó Aqui, boa Ficou massa Mano, acho que ficou massa Ficou massa, velho Ó Ó, ficou legal Caraca, que doido Eu achei massa, velho Eu achei massa Ó, o cara fez aqui então um lapizinho, mano Que legal Tipo, meio que pintando, né? Vou dar um ok Achei bem, bem legal o que ele fez Ó, esse aqui ele fez um lápis pintando E uma borracha, cara Achei bem legal Boa Bem criativa a ideia Bem criativa, mano Vou dar um ok também Que eu, né? Não deixei tão assim também Esse aqui ele fez um Baita de um lápis gigante Vou dar um ok Você tá escrevendo rimar aqui? Tá escrevendo rimar Que louco, velho Ó, esse aqui ele fez meio que uma pena de escrever Foi eu, tô zoando Esse aqui é uma pena e um Né? Desenhando aqui Essa ideia do meu negócio, né? Espero que ele Legendary Caraca, que massa, velho Ficou Esse cara deve legendar no meu Obrigado, hein, mano Os caras entenderam a ideia Ó, esse aqui ele deu aqui então Uma canetinha Eu vou deixar um ok Porque, né? Parece mais uma chave Mais tranquilo Ó, esse aqui escreveu pena Um pupão, hein, galera Pupão, hein? Esse aqui é um pupão Porque, pelo amor de Deus, né, fi? Pelo amor de Deus Aí não dá, né? Aí não dá, né? Ó, esse aqui, pessoal Ele fez uma caneta também Meio que escrevendo no papel Vou dar um... Vou dar um ok É o que ele fez, né, galera? Quando o cara faz Não tem muito o que criticar, né? Ó, esse aqui ficou bem legal também O cara fez um lápis O contrário, parece? Não, marshmallow? Sei lá Mas eu vou dar um ok, viu, galera? Não foi tanto assim também Esse aqui ele fez... Que que é isso? Não entendi muito bem o que ele fez Mas eu vou dar um pupão, galera Porque eu não entendi, velho Perdoa Ó, esse aqui... Ó, esse aqui ficou muito legal Vou dar um good Cara, eu gostei do design Que ele fez a caneta, mano Ficou muito massa, velho Parabéns Esse aqui... Né? Pup, velho Ó, o cara também conheceu E aí? Vou dar um e aí, tá ligado? Só pro... Ó, ganhamos! Caraca, ganhamos Ficamos em 125, mano Que doido, velho Nossa, velho Ganhamos aqui, velho Ficou massa, velho Ficou massa aqui, GG Dá um GG pra galera aqui Ganhamos então, galera Nosso primeiro Depois de muito tempo de buildão Eu já tô ficando aí pro buildão, hein Então vou pro próximo Bom, galera Vai começar aqui Vamos ver os temas que temos, ó Temos aqui dream Temos aqui uma backpack Temos um hurricane Temos disco E temos block Block Mas tipo... Qualquer bloco pode ser? É, aí fica... Nossa, agora eu não sei muito bem O que eu faço Deixa eu ver aqui os blocos Que eu tenho na minha disposição Ah, o que que eu posso fazer, velho Porque eu vou tentar fazer um lucky block Ah, vou pegar aqui Laranja, boa Amarelo Vou pegar uns terracota também Vou fazer um lucky block então, ó Vamos lá Fazer um lucky block gigantesco Fazer um bem grande mesmo Que aí vai ficar bem massa Se eu quero fazer uma picareta Quebrando ele, sabe Mara que eu devo fazer, ó Um, dois Pera aí Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis, sete Oito, nove Nove, dez Onze, doze Acho que, mano Acho que ficou par Mas tem problema, ó Vamos subir aqui então Tem que ser um bloco bem grande, né, galera Então vamos subir bastante Aí, boa Cara, esse vai ser complicado, hein, galera Porque eu vou ter que preencher tudo depois, mano Vai demorar bastante Mas vamos ver Aí, boa Aí Não sei nem se vai dar pra fazer O que eu tô pensando, mano Mas vamos ver Eu tenho quatro minutos ainda É bastante tempo, galera É bastante tempo Vamos lá, vamos lá Eu quero fazer um lucky block, velho Ó, já vamos preencher o amarelo Que é o mais difícil, né Acho que, não O amarelo tem que ser esse aqui, ó Na verdade, galera Eu acho que eu vou fazer um relevo Ele com relevo aqui, ó Que aí vai ficar bem mais massa ainda Aí, boa Vou fazer a tática do Da fileirinha, galera Que assim, ó Eu consigo colocar os blocos mais rápido, velho Aí, boa Aqui, boa Aqui Aí Aí, meu Deus Nossa, mano, três minutos Será que vai dar tempo, galera? Porque até dois minutos Se eu terminar tudo Tá ótimo Aí, legal Legal Legal, legal Tô terminando rápido até Achei que ia demorar mais, mas não Até que vai dar pra fazer Aí, aqui Aqui Bom, bom, bora Nossa, vai demorar, hein Vai demorar um pouquinho Eu tô percebendo Mas dá pra ir, dá pra ir Vamos lá, vamos lá Aí Até aqui dá pra pegar? Tem que preencher tudo, galera Acho que eu devia ter feito menor, hein Devia ter feito menor Mas, mano Agora já estamos na metade do caminho Tem o que fazer Caramba, acho que não vai dar tempo, hein, galera Ou será que vai? Bom, pelo menos vai ficar bem legal, né Isso é verdade Aí, legal Tamo terminando esse lado Cara, se tivesse três minutos, mano Ia tá ótimo Mas não Pior que tem em cima também, né Caramba Caramba, dois minutos Ainda falta mais uma parede, velho Cara, é muito difícil Devia ter algum Algum modo aqui Pra eu ir mais rápido, né, mano Na construção Tipo, botar mais blocos, assim De uma vez Pior que nem vai dar pra fazer A ideia que eu queria, hein, galera E o último Vamos lá, vamos pro último Pro último, boa Vamos lá A gente tem que terminar isso aqui Em 1,30, pelo menos Pra poder fazer os pontos de interrogação, né Tão ferrou Aí, boa Aqui Tão fechando, tão fechando Aqui, boa Aí, boa Aí, fechamos, fechamos Bora, 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 bora Fechar em cima é mais fácil Bora, bora Fechar em cima é mais fácil Uh, galera, bora, mano Tem um minuto pra fazer os pontos, velho Tem uns buracos aqui Tem uns buracos Já quero pegar, então Vamos fazer rapidinho aqui, ó Quero pegar as partículas, ó Vou pegar as partículas Da bruxa aqui, ó Vamos deixar várias aqui já Aí, boa Quero deixar várias em volta aqui Aí, boa Aí, legal, legal, legal Por que, galera? Ó, vamos lá É... Concrete, vamos lá Quero fazer o ponto de interrogação rápido Ó, boa Fazer o pontinho aqui, ó Aqui, boa Ponto de interrogação Vamos lá, fazer rapidão Aí, boa Aqui Não tá diferente, pessoal Mas é o que deu pra fazer, né Ai, não vai dar pra fazer os outros Calma, 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 calma Uh, é o que deu, é o que deu É o que deu pra fazer, galera É o que deu pra fazer Nossa, velho Vamos ver Bloco Eita, que isso? Que isso, velho Isso aqui é um pirulito? Não, vou dar um poupão Porque é poupão, né, galera É bloco o tema? Como o cara faz isso? É, ok O cara fez um bloco de diamante Dá pra aceitar, né Dá pra aceitar Tá bonitinho até esse bloco de diamante Achei massa, achei massa Ó, esse aqui foi o lucky block, galera Eu fiz aqui um lucky block Ficou meio torto Mas, tipo, deu pra entender que é um lucky block, né Vou dar um ok no meu lucky block, né Pelo amor de Deus Olha, aqui ele fez um bloco de... Não entendi Então vou dar um poupão, né Não entendi Cara, eu achei que meu lucky block tinha ficado mais bonito, hein Agora que eu parei pra olhar pra cima Ó, esse aqui ele fez um bloco de grama Vou dar um ok porque é um bloco de grama, né, galera Então não tem muito o que falar, né É um bloco de grama Ó, galera, esse aqui ele fez alguns... Não entendi Ficou legal, velho Vou dar um good Vou dar um good Achei muito massa desse cara aqui, velho Ele fez uns bloquinhos com o olho Uou, eu fiquei em segundo... Nossa, eu perdi só pro carinha do olho, hein, galera Fiquei em segundo, mano Muito bom Ah, pelo menos deu pra gente, ó Ficamos em primeiro, depois em segundo Tamo bom, né Mas, galera, é basicamente isso Se você gostou, deixa o seu like aí Pra ajudar, beleza Não esquece, galera, de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Então é isso Falou É nóis E tchau 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 E tchau